O Brasil alcançou o recorde de exportações de piscicultura, segundo o estudo realizado pela Embrapa Pesca e Aquicultura, em parceria com a Associação Brasileira da Piscicultura. A pesquisa mostra um aumento de 15% em faturamento nas exportações do setor no ano de 2022, chegando a 23 milhões e 800 mil dólares. Em comparação com 2021, a tilápia, espécie mais vendida para outros países, registrou aumento de 28% nas exportações. Confira todos os detalhes no portal de notícias do Canal do Boi. Até a próxima!